Esse é o DJ IDK, e o meu melhor é de bobeira É DJ IDK, o moleque é brabo Hey DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É assim ó, é só uma bela Tá aterrado, nunca te trago pra uma aventura Essa loucura noturna vai te fazer flutuar Tinker, meu, o seu pozinho mágico Tinker, meu, o seu pozinho mágico Vai te fazer flutuar Vai te fazer flutuar Vai te fazer flutuar Vai te fazer flutuar É Poc e Poc, Vapo, Vapo na esquerda cadela Vou empurrando tudo maltratando essa cadela Vou empurrando tudo maltratando essa cadela Vou empurrando tudo maltratando essa cadela Vai te fazer flutuar Vai te fazer flutuar Vai te fazer flutuar Vai te fazer flutuar Obrigado.